Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam com muita saúde. Bom, eu sou a professora Fabiola Cruz e vou me descrever para tornar essa aula mais inclusiva. Eu sou uma professora negra, de olhos castanhos escuros, cabelos também castanhos escuros, na altura dos ombros, e hoje estou vestindo uma blusa rosa, meio goiaba. Ah, e eu estou no incrível estúdio da Multirio, que é super colorido, atrás de mim tem livros, objetos decorativos. Mas vamos lá! Sabe qual é o assunto da aula de hoje? Hoje nós falaremos sobre tabelas e também gráficos. Olha o nome da nossa aula, tabelas e gráficos por toda parte. É isso mesmo! Elas estão presentes em todos os lugares, as tabelas e os gráficos. Não está acreditando? Se você olhar na sua dispensa, na cozinha da sua casa, com certeza você vai encontrar alimentos e nesses alimentos, tabelas nutricionais. Não está acreditando? Eu trouxe um exemplo para você. Olha aqui, é bem pequenininho, mas em todos os alimentos nós temos tabelas nutricionais. Elas são importantes porque às vezes as pessoas fazem dietas restritivas. E aí é importante saber a composição de cada alimento. Interessante, não é mesmo? Se você não sabia que na embalagem dos produtos tem tabelas nutricionais, agora você já sabe. Bom, mas não é só isso. Nós encontramos tabelas também nas bulas. Olha aqui a bula que eu trouxe. Eu trouxe a bula de um medicamento e aqui tem a dosagem, a forma de tomar, de usar esse medicamento. Dependendo da idade, a dosagem vai sendo modificada. Tem mais! Na conta de água, nós também encontramos tabelas. Olha essa aqui. Essa tabela facilita para que a gente consiga compreender o consumo. Exatamente, o consumo de água. Então a gente tem essa tabela. Mas está achando que acabou? Eu ainda tenho mais uma que eu tenho certeza que você tem em casa. Sabe que documento é esse aqui? Essa aqui é a caderneta de saúde da criança. Nela a gente tem gráficos. Mas sobre os gráficos eu vou falar daqui a pouco. Sabe onde mais a gente encontra tabelas? Não? É muito utilizado no seu dia a dia. Você sabia que o calendário também é uma tabela? Hum! Pois é, eu até trouxe o calendário do mês de maio de 2022 para você entender melhor sobre essa tabela. Olha lá. Calendário de maio de 2022. Nós temos aí as linhas e as colunas. Afinal de contas, é assim que são montadas as tabelas. Temos também o título dessa tabela, que é maio de 2022. E lá embaixo nós temos a legenda. Você sabia que os jogos também possuem em tabelas os campeonatos, principalmente de futebol? Quem gosta de futebol, com certeza já viu a tabela das disputas entre os times. E tem uma que saiu há pouco tempo na mídia e já está todo mundo esperando. Sabe qual é? É a tabela dos jogos da Copa. Isso mesmo. Olha lá o slide comigo. A tabela dos jogos da Copa facilita o nosso entendimento sobre os grupos que irão se enfrentar para conquistar o campeonato. Olha aí, ó. Pessoal, você lembra do nosso amigo Carlos, lá do material Reeduca? Pois é, ele viu a tabela dos jogos da Copa e está todo animado, querendo fazer um campeonato com os seus colegas. Mas para isso, ele pediu a nossa ajuda. Vamos entender melhor o que ele quer fazer para montar essa tabela? Para dar essa ajudinha para ele? Então, vamos lá. Então, nós já sabemos que tabelas são. Uma estrutura que utilizamos para organizar dados ou informações sobre determinado assunto. Toda tabela é formada por linha e coluna. Carlos disse que serão seis times no campeonato e que todos os jogos ocorrerão no sábado, em horários diferentes. Pessoal, o Carlos quer a nossa ajuda para fazer a tabela do campeonato dele, né? Então, vamos ajudar. A gente já sabe que serão seis times que vão se enfrentar. Então, vamos preencher aqui com nomes dos times. O primeiro time é a animação, que vai enfrentar o time bacana. Depois, a gente vai ter o time criativo, enfrentando o time diamante. E, por último, teremos o time elegante com o time fabuloso. Os times irão se enfrentar no sábado e os horários dos jogos serão sete horas, oito horas e nove horas da manhã. Depois que todos os times forem jogando, a cada partida, ele vai conseguir colocar o resultado dos jogos nessa primeira coluna. Então, eu tenho aqui uma tabela com linhas, que são essas aqui, e temos as colunas, que são essas aqui. Deu para entender? Mas, e os gráficos? Bom, eu já disse para vocês que os gráficos também estão presentes na nossa vida. E a gente vê os gráficos e acaba utilizando a todo momento. Não está acreditando? Geralmente, os gráficos aparecem em materiais informativos, jornais, revistas, meios de comunicação em geral. E facilitam o nosso entendimento quando o assunto é número. A gente olha e já entende exatamente o que o gráfico quer dizer para nós. Olha só essas notícias que eu trouxe falando sobre gráficos. Cinco gráficos para entender 20 anos de preços da gasolina. Esse gráfico aí, dessa notícia, mostra o aumento do valor da gasolina ao longo dos anos. Olha essa outra notícia aí, sobre o Oscar. Pois é, existe gráfico até para a gente observar a audiência sobre algum evento. Nesse caso aí, sobre o Oscar. Como o Oscar se afastou do público e virou batata quente de Hollywood. Olha aí o gráfico, dizendo que a audiência diminuiu ao longo dos anos. Mas, pessoal, depois de tudo que ocorreu no último evento, na última cerimônia, com o tapa que virou meme, a audiência pode aumentar. Afinal, situações inusitadas chamam a atenção do público. Bom, eu apresentei para vocês alguns tipos de gráficos. Mas, você sabia que também existe um gráfico que a gente chama de gráfico de colunas? E esse é muito utilizado. E eu até tenho uma ideia. Que tal a gente construir juntos? Afinal, o Carlos, lá do Material Reeduca, pediu a nossa ajuda novamente. Acompanha comigo. Gráficos de colunas. O gráfico possui os seguintes elementos. Título. Apresenta de forma clara e direta as informações presentes no gráfico. Legenda. É usada para identificar as informações apresentadas no gráfico. Fonte de pesquisa. Fonte para a construção do gráfico. É de onde nós tiramos as informações para a construção do gráfico. Então, como eu falei, depois do campeonato, o Carlos resolveu premiar o artilheiro. Então, ele construiu uma tabela e queria a nossa ajuda para mostrar rapidamente quem foi o artilheiro do campeonato através de um gráfico. Então, ele já trouxe as informações para facilitar. Tudo numa tabela. Olha lá. Então, pessoal, a gente vai ajudar o Carlos. Eu já tenho aqui os eixos do nosso gráfico. Aqui a gente vai colocar a quantidade de gols e aqui aparecerão os jogadores, a quantidade que cada um fez. Mas depois tem a legenda também. Calma. Eu já coloquei os números que são referentes à quantidade de gols de cada um dos jogadores. Eu trouxe aqui as barras referentes a essas quantidades. Vamos começar com a cor azul. Para representar a quantidade de gols do jogador Marcelo, que fez cinco gols. Olha aí que bacana. Está representado aqui certinho no gráfico. Agora, e o outro jogador? O outro jogador é o João, que fez sete gols. Olha que bacana. Representado também. Vamos agora para o jogador Felipe. Nossa, essa barra é grande, hein? O Felipe fez nove gols. Olha o Felipe lá em cima. Agora nós temos o Igor. O Igor fez três gols. Vamos botar aqui. Três gols para o Felipe. Continuando, nós temos na cor cinza, o José, que fez cinco gols. Olha ele representado aí também. E temos, por último, o jogador Alain, que fez quatro gols. Gostou da construção do nosso gráfico? A gente pode dar um nome para esse gráfico, um título para ele, que pode ser o seguinte. Artilheiros do Campeonato. Bom, o nosso gráfico já está completo. E olha como ele ficou bonito. Já coloquei aqui o título do nosso gráfico e também colocamos a legenda. Olha só como ficou bacana. E sabemos que o vermelho, que é o Felipe, foi o grande artilheiro do campeonato. Ajudamos o Carlos, não é mesmo? Lá do material Rio Educa. Agora ele vai poder mostrar para todo mundo que o campeonato foi um sucesso e que teve o Felipe como o grande artilheiro. E aí, gostou da nossa aula? Eu espero que você tenha gostado muito da aula de hoje. Afinal de contas, nós entendemos a importância e o uso das tabelas e dos gráficos. Até ajudamos o Carlos a construir a tabela do campeonato de futebol e também o gráfico com o artilheiro de todo o campeonato. Eu espero que você agora observe na sua casa tabelas e gráficos. Afinal de contas, eles estão por toda parte. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!